Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo e a gente está criando um portal para ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet, tudo. Vão ter lives lá também mensalmente, ou seja, é um portal definitivo para você que quer ganhar dinheiro. Eu vou estar lá, eu sou um dos instrutores que vai estar lá para passar conteúdo para você. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, por todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perde a sua oportunidade. Então, te vejo lá dentro. E o Corinthians não ganhava do São Paulo, irmão. Era época difícil para vocês, viu? E a gente estava numa freguesia, acho que de uns 2, 3 anos, até fez 4 anos, se não me engano. Estava numa freguesia muito assim. Só que não era uma freguesia que era tipo assim, 3x2, 1x0 São Paulo, 2x1. Irmão, era 5x0. 4x1 São Paulo, 3x0 São Paulo, 3x1 São Paulo. Mano, eu lembro, quando o Betão fez aquele gol lá que quebrou o tabu, eu chorava junto com ele, mano, não acredito. Cara, a gente quebrou o tabu com o gol do Betão. Com todo respeito, o Betão é meu amigo, né? Você nunca espera, porque assim, olha os times que a gente enfrentou na época, o Carlos Roberto, Teves, Nilmar, Masquerano. Acabou por aí, tá? Você deu pau nessa galera aí? Sim, fizeram até matéria. Fizeram uma matéria. Eu ganhei um cavalo por causa daquele jogo. Que jogo? Como assim? Um jogo do Corinthians, pô. 2005? 2005, é. Aquele 5x1? 5x1 ganhei um cavalo. De quem? Do Juvenal. O Juvenal me deu um cavalo. Mas como que foi o papo? Então, a gente ficou sabendo que ele tinha um aras, né? Que tinha cavalos. E aí a gente... Aí você pediu. Aí a gente não é bobo, né? Mas foi a pior coisa que eu ganhei na minha vida, irmão. Porque tem que cuidar, apagar onde ele ficar. Tá louco. Vocês sabem, assim, já contei isso antes, mas vou contar aqui. Por favor, conta tudo. Eu levei o cavalo pra garagem de casa. Não, tive que levar. Eu não sabia, pô. Não sabia de regulamento, entendeu? Dos regulamentos. É, dos regulamentos. Então, eu ganhei o cavalo. O cavalo ficou uma semana em... Maravilhoso. Em Campo de Jordão, num aras do Turíbio, que era o nosso fisiologista. Só que quando eu cheguei lá, uma semana o cavalo tava lá, tava devendo quatro pau. Eu falei, Turíbio, meu filho não gasta isso por mês, pô. Em uma semana o cavalo já tava... Aí eu falei, não. Aí eu trouxe... Mas por que gastou tanto? O aluguel de deixar ele lá na rua? Ah, aluguel. Tava dando picanha pra ele, irmão. Não é possível. Quatro contos em uma semana. Aí eu falei, não. Vou levar pra São Paulo. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha onde colocar. O cavalo é um animal caro, né? Mas tipo, você precisa de um tratamento. Musculatura forte. É. Aí eu tinha duas vagas na garagem, só tinha um carro na época. E um cavalo. E um cavalo. Eu falei, pô, se o meu carro tem 100 cavalos, o cara não vai, pô. Aí fui, trouxe ele numa corda, amarrei num para-choque do carro e deixei lá. Aí deu uns 20 minutos, o síndico ligou. O síndico ligou da... E tá, pô, que trouxe essa. Dizendo que, pô, o cavalo... De quem era o cavalo. Eu falei, é meu. Pois não, é meu. Ele falou, mas não pode. Eu falei, pô, que preconceito é isso? Pode cachorro e não pode cavalo. Ele falou, não, mas não pode cavalo. O cavalo já... Já cagou tudo aqui no... Na garagem e tal. Eu falei, me mostra o regulamento que não pode cavalo. Aí eu tomei uma multa de 800 reais ainda, eu lembro. E aqueles 800 reais naquela época eram 800 reais, né? Pelo amor de Deus. Eu ganhava pouco na época no São Paulo, né? Sério, irmão? Pensava que você era... Nada, irmão. Na minha época não tinha esse negócio, não. Sei que você era um dos caras valorizados. Nada, nada, nada. É só impressão mesmo. Então era impressão? É, era. 800 pra mim machucou bastante. Você lembra dessa camisa aqui? Cara, tem o parceiro nosso, o Brunão do... Parceiro, né? O Brunão do financeiro que aparece no Rango Bravo direto, ele trouxe a primeira camisa que você usou no São Paulo. Essa camisa é muito louca. Muito louca, muito louca. Mas o legal é ver atrás, né? Se eu não me engano, com essa camisa aí, nesse jogo eu fiz dois gols. Caralho. Rapaziada, todo respeito da nação coritiana, mas essa camisa é muito bonita. É bonita. Mangalonga, né? Bonita. Habibes e Topper. Habibes. Muito louca. Mano, Mangalonga é legal, né? Ô, Souza, esse jogo você ganhou um cavalo. Eu ganhei um cavalo, levei, botei na garagem. Aí depois eu vendi, botei o nome do cavalo de Teves, porque... Verdade, botei o nome do cavalo de Teves, fez um enquete, né? Num jornal bem famoso. E aí, como eu tinha ganhado o jogo do Corinthians, e aí ele tirou, ele meio que tirou onda não, né? A galera tava falando que existia um tabu muito grande de São Paulo e Corinthians. Aí foram fazer a pergunta pra ele e antes ele falou quem é Souza? Eu não conheço Souza. Isso é a pior coisa pra se fazer, né? E eu fiquei caladinho, aí no jogo a gente ganhou três anos. Mas chegou, mas chegou o recado, né? Chegou, chegou, chegou. Aí eu falei, não, no jogo ele vai conhecer. Isso deu uma motivada a mais. Deu, deu, deu. Na verdade, assim, com todo, cara, eu tenho um carinho muito grande e o corinthiano tem um carinho, tem um respeito muito grande por mim hoje, depois que eu fui... É hoje. Hoje, depois que eu fui no programa ainda, né? Tem um respeito muito grande. Mas assim, na época era era difícil ganhar da gente. Quanto o Corinthians, eu parece que me transformava, irmão. Era difícil, era isso que eu tô falando, porque assim, o Souza sempre jogou muita bola, mano. Só que quanto o Corinthians, ele falava assim, ah, hoje eu vou zoar, hoje eu vou brincar. O que parecia que você tava... O Muricy ficava puto, né? O Muricy ficava bravo. Na coletiva, toda a imprensa queria que eu falasse e o Muricy dizia, olha, não deixa o Souza falar que ele vai falar merda. Ah, é? Você começou aquela provocação. Mas você gostava de provocar. Na verdade, sempre como a galera sabia que eu provocava, ia primeiro no Corinthians. Aí vinha com uma pergunta de lá, eu já tinha, nordestino, rápido, já tinha a resposta na ponta da língua, e dava e ganhava o jogo, aí, irmão. Aí eu ficava igual um baiacu, todo inchado, no outro dia. Grande. Falando, uma parte. É, tinha moral, ganhei moral pra caramba. Mas aí vendeu o Teves. Vendi o Teves. Dez parcelinha de mil. Peguei dez conto. Na petequinha ainda. Petequinha, irmão. Petequinha. E no dia que eu fui, cara, eu nunca tinha ido no leilão de cavalo, eu passei vergonha esse dia. Por quê? Porque assim, o cavalo que o Juvenal me deu, cara, era um, tipo, não era um cavalo, eu achei, o cara tem um aras e, pô, vai me dar um puta de um cavalo. Ele te deu um cavalo de entrada. Olha, bem de entrada mesmo, irmão. Quase um pônei. É. Tanto que quando eu vi, vinha chegando os cavalos assim, aí veio o primeiro, grandão pra caramba, eu falei, caraca, que cavalo é esse? Eu falei, que turiba é esse? Turiba falava, não, não é esse não. Aí veio os três cavalos grandes e não era o meu. A hora que veio o pequenininho, o mirradinho, eu falei, é esse. Eu tô sendo pra que não fosse. Ele falou, E era feio o cavalo, cara. Igual o Teves. É, igual o Teves. É, quando foi pra vender, irmão, foi, se ele não tivesse saído no jornal, não ia pegar esse dinheiro nunca. Pra você ter ideia, eu lembro como hoje, o Fabão ganhou um cavalo e o Júnior também ganhou um cavalo, nesse mesmo jogo. Só vocês três? Só nós três, porque a gente deu o bote no véio, na surdina, entendeu? Na certeira. Na certeira, entendeu? O Fabão, o cavalo do Fabão, era pior que o meu. Ah, que isso. Eu troquei o cavalo dele comigo num V3, sabe aquele telefone V3 da época ainda? Pra você ter ideia. Tô te falando, meu. Troquei, meu. Troquei no V3. Falei, Fabão, olha. O cara trocou um cavalo no celular. É. No Motorola. Motorola V3. V3. Que cor era? Roxo ou preto? Era prata. Prata. Prata, prata. Falei, Fabão, olha, porque os cavalos, tudo muito alegre e o cavalo do Fabão tava bem assim, cansado. Cansado. Falei, Fabão, pega o V3 e tu vai sair ganhando ainda. Aí ele trocou comigo. Aí eu vendi ainda, eu acho que por 4 mil o cavalo do Fabão. Filha da mãe. Fez 14 mil reais aí, irmão, era foda. 14 mil não. Cê perdeu 4 mil. É. Ainda saí, ainda ganhei. No lucro. Ganhou, ganhou. O cavalo do Fabão saiu pelo prejuízo da semana que o meu cavalo me deu, entendeu? E o do Júnior, você não conseguiu trocar o dele? Não, o do Júnior não, o Júnior vendeu, mas vendeu ruim também o do Júnior. Porque o que saiu no jornal foi o meu. Meu cavalo saiu na capa do jornal. Você era provocador, velho. Saí em cima dele com chapéuzão de vaqueiro. Aí deu pra pegar um dinheiro. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma